Fala galera, eu sou Afonso Vendramini e esse é o nono e penúltimo episódio de Surfe de Titãs Caseiros com Afonso Vendramini e Valdemar Ocâmara aqui no Canal Off. No programa de hoje era pra eu estar fazendo kitesurf com um cardume de tubarão tigre lá em Madagascar, mas ao invés disso eu tô aqui na sala de espera do dono do Canal Off pra tentar cancelar o programa porque eu não aguento mais. O dono do Canal Off é o Seu Soares, pessoas não sabem muita coisa sobre ele, eu mesmo nunca vi ele pessoalmente, só que eu sei que ele banca o Canal Off com o dinheiro do próprio bolso e sei também que ele já morreu durante cinco minutos num acidente de bicicleta elétrica lá no Leblon. Quem tá lá dentro falando com ele agora é a Juliana Mota, campeã mundial de bodyborder. Ela também tem um programa aqui no Off, né, parceiraça, parceiraça. Então assim que a Julie sair, a gente vai entrar pra falar... Seu merda! Eu vou acabar com a sua família! Que parafira merda é essa que você usou, hein, seu merda! E você também, fica quieta! Pô, eu conheci a menina, cara, que não sei o que, de sacoarema, que cresceu com ela de caralho. É, opa, tem licença? Eu tô fazendo snowboarding aqui, mas é rapidinho. Você já fez snowboarding? Já, no sétimo episódio da segunda temporada. Eu levei o Tiririca pra Aspen. Foi Tiririca. Aham, aham. Eu nunca sei quem é aqui, não sei que eles botam um nome tão parecido. E como é que eu faço aquela cambalhota investida? É minha lua bolinha? É, eu só sei fazer na prancha de snow mesmo, assim eu não... Ah, pô, é perigosa pra caralho. Ah, foda-se. Eu sempre perco nisso mesmo. Mas e aí, brother, como é que eu posso te ajudar? Você quer um novo programa radical, 500 mil reais? Não, não quero um novo programa radical, não. Pelo contrário, eu quero é cancelar o meu programa radical. Ah, mas por quê? Então, Seu Soares? Ah, eu não sou o Seu Soares. Eu sou o filho do dono do Canal Off. E cadê ele? Ele tá aqui. Você quer falar com ele? Eu quero, quero. Por favor. Oi, Afonso. Como vai? Tudo bem? Tô, tô bem. Eu sou o Seu Soares, dono do Canal Off. Você aceita um pirulito? Aceito essa porra. Obrigado. Com o que eu posso te ajudar, Afonso? Eu tenho um programa aqui no canal e... Não sei se eu sou ele pra um lado, se eu sou ele pro outro. Olha ele no meio ali. Ah, é... Eu tenho um programa no seu canal que eu quero deixar de... Você aceita outro pirulito? Você aceita outro pirulito? Porra. Obrigado, viu? Seu Soares, a história é a seguinte. Eu passei aqui hoje pra trazer uns atestados médicos, né? De todos os meus médicos. Eu tenho um cardiologista, um psiquiatra, uma menina que passa floral, um urologista e uma menina que faz mapa astral pra mim. E os cinco? Os cinco. Não foram assim, dois ou três. Todos concordaram. É melhor pra mim cancelar o programa. E no último episódio, o senhor pediu que eu descesse de rapel. Só que eu sou surfista. Eu não sei nem fazer rapel. Eu posso te contar um segredo? Você já teve um tio pedófilo? Não. Não tenha. É horrível. É, eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem muito como a gente escolher, né? Afonso, você é burro. Você é uma anta. Você é um filho da putinha ingrato. Você faz parte de 0,00013% da população que tem um programa no canal OFF. E todo mundo quer ter um programa no OFF. É o trabalho dos sonhos onde você vive viajando e conhecendo pessoas selvagens. O filho do dono do canal OFF. Adoraria ser você. Mas ele não pode. Porque ele é um merda. Do que é que vocês tão falando? Ai, então eu disse. Pega parafina senão escorrega. Você sabe quanto esse seu programa custa para mim? A sua vida, Afonso. Como assim? Como é que você acha que eu sustento esse canal com propagandas da Red Bull e de supermercados populares? Acorda! O OFF é a maior empresa de seguros do mundo. A gente só ganha dinheiro quando você morre. Você tá dizendo então que o OFF serve para encobrir um esquema de fraude milionária de seguro de vida dos atletas de risco? Ô Afonso, você joga Magic? Eu não sei nem o que é isso. Gol em roleta russa! Hoje a gente vai jogar um joguinho muito divertido. Se eu perder, você termina essa temporada do surf de titãs e faz a porra do rapel. Agora, se você perder, você tá liberado e o programa termina hoje. Ah tá, se eu perder, se eu tomar um balaço na cabeça e morrer, é isso? Minha vez! Não, não faça isso. Não, 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 não. Caralho! Não, não. Eita... Sobrevivi! Agora é a sua vez! Não, não. Vamos brincar daquilo que você falou. Vamos brincar de médico. Liga pro seu tio, liga pro seu tio. Não, não. Atira! Eu não vou gostar. Atira, filho da puta! Atira, ô caralho! Ah, 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 ah! Uh! Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Pois não? Ô, Cíntia. Pega aquela latadura que meu pai machucou a mão. Fala, galera. Eu tô aqui com o mendigo que me contaminou no episódio anterior. Qual o seu nome, Brad? Feijões, mas o pessoal chama mendigo mesmo. Mendigo? Ah. Então ele me contaminou com uma bactéria desconhecida, aí o pessoal da Fiocruz pediu que ele ficasse por perto porque eles vão fazer uns exames no sangue dele pra ver se acha um anticorpo pra mim. Anticorpo ou anticorpos? É corpos. Ô, mendigo, você pode dar um minutinho pra nós? Rapidinho? Aham, aham. Valeu? Galera, daqui a pouco o mendigo vai descer de rapel aqui no prédio. Como será que você vai acabar, hein? Vamos ver. Aí, o mendigo sabe disso, cara? Isso, limpa mais ali, ó. Tá bem, mas limpa com força mesmo. Tem que limpar com força. Isso. Precisava de usar essa roupa aqui? Roupa própria pra limpar a janela do lado de fora. Vai mais pra lá. Aqui, ó. Tem um sujinho bem aqui, ó. Estica mais o braço. Tem um paninho, não? Não precisa de paninho. Pra mendigo você tá muito exigente. Galera, o mendigo tá no décimo terceiro andar do meu prédio. Daqui a pouquinho ele vai descer de rapel até o térreo. É adrenalina pura, galera. Vamos nessa. Vai lá, vai mais, vai mais. Isso aqui não tá valendo essa chinela que você me deu, não. Tá tremendo aqui. É pra dar mais estabilidade. Porra, porra, porra. Porra, não tá certo, Valdemar. Porra, só reclama. Só crítica. Só crítica, caralho. Porra, ajudar ninguém quer. Porra, por que você não vem aqui e faz essa merda? Hum? Me dá essa câmera aqui. Me dá essa câmera. Eu vou filmar essa merda. Eu vou filmar essa merda. Que isso, cara? Tu sabe mexer com câmera pra cá? Caralho, eu sei mexer essa porra. Se você mexer, eu também sei mexer. Caralho. Caralho, eu não consigo prender a porra da corda, não. Eu sabia que você ia prender, caralho. Eu faço sanfio. Não faço rapel, não, caralho. Porra. Matamos o cara, puta que coisa. Fala, galera. Eu tenho duas notícias pra dar e as duas notícias não são boas, não. A primeira é que o mendigo passa bem. Ele desceu segurando nos parapeitos, nos ar-condicionados. Conseguiu chegar lá embaixo. Um monte de gente filmou e o vídeo viralizou na internet. A outra má notícia é que o filho da puta do Valdemar não filmou o rapel do mendigo. Entendeu? E a gente não pode usar a imagem na internet. Então, se eu quiser que a coisa saia bem feita, eu mesmo vou fazer esse rapel. Bota aí, faz alguma coisa, Valdemar. Vai tomar no cu, seu assassino de mendigo. Vai tomar no cu você! Pra ajudar ninguém quer. Ô, Valdemar, você vai deixar eu ficar aqui mesmo com esse lençol amarrado na cintura? É isso? É isso mesmo? Aí, seu Soares tá ligando aqui, hein? Seu Soares, atende, atende. Alô, seu Soares? Aham. Tá, tá. Pode deixar que eu aviso ele aqui. Não precisa pular, não. Não precisa? Não, quer falar contigo. Tá aqui. Vai. Uai! 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 Aaaaaaah! Legenda Adriana Zanotto